O que é a força pra lutar? Vamos lá, hein? Vamos lá! Galéia dos fantasinos, já realizá Outras asas e uma tortação sonhando Ninguém irá com boas Você sabe o que? Será que a vida não se será? Você sabe o que? Cada primeiro vem Sincera, unidos por sua força, sancera, velas luz, até vencer a ver 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 a